Alunos e professores do curso de Direito participaram da reunião e presenciaram a assinatura do acordo registrado pelo reitor Elmiro Santos e o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. A parceria foi feita entre a Universidade e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Ela tem a responsabilidade de reparar todas aquelas pessoas que foram perseguidas políticas durante o regime militar. E esse processo envolve uma reparação moral com pedido de desculpas oficiais, mas também uma reparação econômica na análise de processos administrativos que permitam aferir danos materiais que eventualmente a pessoa tenha sofrido. O convênio de estágio foi o primeiro firmado pelo Ministério da Justiça no país e vai beneficiar a Faculdade de Direito da UFO, que hoje conta com mais de mil alunos. Uma atividade muito rica, muito diversa, que certamente agrega à formação dos nossos jovens habilidades que lhes permitirão ser profissionais mais aplicados e desenvolver o seu conhecimento dentro da própria universidade. Segundo o diretor da faculdade, cerca de 40 estudantes vão fazer o estágio durante dois meses em Brasília para atuar em diferentes áreas do conhecimento jurídico. Os alunos viajam a partir do próximo semestre. A possibilidade de vivenciar o trabalho, a presença do direito em vários órgãos da estrutura federal, do governo federal. E no âmbito do Ministério da Justiça a gente tem vários órgãos anexos ao Ministério da Justiça, subsidiários dele, que vão proporcionar aos alunos do direito aplicar os conhecimentos aqui obtidos e trazer para a gente, conseguir para eles também conhecimentos da prática nesses locais de trabalho.